E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção, produção de um lindo tapete aqui, ó, que eu produzi, vou mostrar pra vocês. Mas antes de começar esse vlog, gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar aí o sininho de notificação, pra não perder nada. E sem contar também, pedir pra você se inscrever no nosso canal de Squares, que esse tapete aqui, ó, tem como base um Squares lá do nosso canal. Então, pessoal, ó, deixa eu mostrar pra vocês outra novidade aqui, que eu comprei uma arte pra mim tá colocando, ó, no meus trabalhos. Aqui vai pegar um pouco até de mim, mas vamos lá, ó, é uma arte que eu peguei, paguei pela Shopee, é espelhada, ó, na cor rosê, linda, amei, achei perfeita, ó. E aí, essa arte aqui, pessoal, eu paguei acho que 35 reais, não lembro direito agora, mas por que eu quis? Porque assim, quando você faz uma peça, você já colocando essa arte aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, ela é espelhada na cor rosê. Então, é, dessa forma, eu vou tá personalizando meus trabalhos. Eu tiro a foto com ele, então, já é uma forma de indicar quem fez essa arte. Então, ó, Cris Artes, ó, é espelhado. Então, esse trabalho aqui, ó, eu gostei bastante, ele é na madeira, essa parte aqui é madeira. É, e aqui também, ó, ele é de encaixe, deixa eu tentar mostrar aqui, ó, ele vem assim, e essa parte vem desencaixada. Eu gostei muito e achei maravilhoso, ó, essa lindeza aqui, ó, eu amei, sinceramente, gostei bastante. Só, só que eu, eu mudaria uma única coisa, que era, é, essa parte do Cris, eu faria mais, é, mais robusta do que o Artes. Colocaria o Cris, por exemplo, trocaria as fontes, as fontes. Colocava o Cris nessa fonte e o Artes nessa, porque eu acho que o Cris seria mais importante, então ele seria mais robusto. Tirando isso, eu acho que ficou perfeito, ó, esse Cris aqui, Artes. Então, vamos mostrar agora o nosso tapetinho. Ó, que perfeição que eu vou mostrar aqui pra vocês, a lindeza, olha. Há algum tempo eu já tinha feito essa base, e eu, é, fiquei esperando um tempo pra mim fazer um trabalho com ela, e quando foi agora eu resolvi fazer. Só que eu fiz um tapetinho avulso, não fiz, é, um tapete com o par, não. E aí, vamos lá, ó, eu já tenho, eu fiz a videoaula dessa, dessa base com essas flores, ficou linda, ó, parecendo um girassol. Depois foi que eu percebi que ficou parecendo um girassol, e olha que linda que ficou. Fiz aqui a cor amarelo-ouro, essa cor aqui é a cor beige, ó, com o botão é a cor beige, o amarelo-ouro e o verde, verde-bandeira. E aí, é, depois que eu fiz a união dos squares, eu fiz aqui duas carreiras com esse fio amarelo. E fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras com o fio telha, com o telha da Apollo, que é até um fio mais, hoje o fio seis da Apollo tá bem mais fino, né? Como eu já falei pra vocês em outros vídeos. E fiz, é, uma carreira aqui, ó, do porcelana. Ó, fiz aqui uma carreira do porcelana, uma carreira do telha, e fiz aqui mais o restante com o porcelana. E eu acho que ficou maravilhoso. Eu vou abrir aqui a imagem pra mostrar pra vocês como ele ficou fofo. É, e essa combinação também eu achei maravilhosa, ó. Deixa eu tentar abrir aqui o máximo que eu posso, ó. É aquele tapetinho vende-vende, né? Que é um tapetinho lindo, esse modelo aqui. É o tapete circular, ó. E é dessa forma que eu fiz esse trabalho de hoje, ó. Olha que fofura, ó. Fiz um biquinho aqui bem simples. Coloquei aqui sete pontos altos e fiz os picôs na última carreira, ó. Ficou dessa forma. Então, ó, ficou bem combinado. Eu gostei dessa combinação. Agora, eu vou tá medindo aqui pra mim ver o tamanho que ele ficou. Ele não ficou dos mais grandes, não, ó. Ficou com setenta e sete de comprimento por cinquenta. Então, ele ficou setenta e sete por cinquenta. Tá um tamanho ótimo, né? Pra tapetes comum de porta. Agora, eu vou dobrar aqui. Eu vou pesar pra gente ver quanto eu gastei de material. Não era sobras, mas não era sobrinhas. Sobrinhas das sobrinhas, como a gente costuma falar. Era apenas umas sobras. Vamos lá, ó. Vou pesar agora. Trezentas e cinquenta gramas. Então, essa foi o que eu gastei nesse tapete aqui. Ele não é tão econômico, né? Porque ele é pontos fechados. Essa parte aqui dos bloquinhos, eu fiz separação de apenas uma correntinhas. E aqui, eu fiz aquele horário, né? Horário do nosso modelo. E aí, pessoal? Esse foi um tapetinho que eu fiz aqui pra pronta entrega. Se eu fosse vender ele, venderia por trinta e cinco. E tava ótimo esse valor. Então, aqui tá o nosso tapete. E também, hoje, falando aqui da nossa arte. Então, o vídeo de hoje é sobre esse trabalho. E outra coisa. Eu ainda não sei se eu vou fazer o pau ou se eu vou deixar isso aqui um tapetinho avulso. Já que é, assim, um modelo diferente, né? Diferente no sentido dessa parte aqui, ó. Que são três, como é que eu posso estar dizendo? É, três florzinhas, né? O square de três florzinhas. Como eu falei, já tem a videoaula. Tem, inclusive, a videoaula dessa base também. Essa base tem a videoaula pronta dela. Se vocês gostaram, já vão lá. É uma base até um pouco econômica. Porque aqui é uma flor só de correntinhas, ó. De argolinhas. E ficou dessa forma. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E que tenham gostado também dessa arte, ó. Maravilhosa. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.